O jornalista Antônio Valadão é jornalista, é radialista e iniciou o seu trabalho profissional nos anos 70 no antigo jornal Diário de Aracaju, que era o veículo dos diários associados no estado de Sergipe. Valadão é descendente direto do general Manuel Prisciliano de Oliveira Valadão. Ele é tetra-neto do general Valadão, que no início do período republicano governou Sergipe, era amigo de Floriano Peixoto, ligado a Floriano, e no início da república foi governante de Sergipe, presidiu o estado de Sergipe. Neste vídeo de memórias, Valadão nos fala das suas origens familiares e também dos primeiros anos do seu trabalho como jornalista no jornal Diário de Aracaju, comparando o grupo que trabalhava no jornal Diário de Aracaju com o grupo que trabalhava no jornal Gazeta de Sergipe, que eram os dois veículos principais da imprensa sergipana na década de 70. Vamos ouvir o depoimento de Antônio Valadão. O preparo intelectual é uma busca constante interior de cada um. E nós somos vítimas de nossas escolhas. Então, você veja bem, nós estivemos no jornalismo junto, eu ingressei, eu vim para a publicidade, você foi para o nicho da intelectualidade, se tornou um grande mestre, entendeu? E eu fui diretor de jornais, optei por um cansaço, digamos assim, psicológico, e para o vídeo. Eu me tornei um palhaço de vídeo porque era muito mais fácil do que encarar as pressões do mundo do jornalismo numa terra pequena, onde a influência política tinha, vamos dizer assim, um poder muito grande. E você se cercou de grandes amigos que vocês se blindaram, entendeu? Você, Luiz Antônio Barreto, eu nunca tive um grupo. Eu sempre fui um cara com tendência um pouco para a direita, mas essencialmente democrata. Eu não tinha, assim, propensão. Por exemplo, cargos públicos, eu vim, eu tive um na Secretaria de Obras com o Zé Carlo Machado, e já agora velho, optei e vim para a Câmara de Vereadores porque o nicho de mercado foi se estreitando das TVs comerciais. Você não, você se atualizou, você procurou fazer cursos de mestrado, de doutorado. Você foi o professor Jorge em larga escala. Eu fui o comunicador valadão numa terra em que o cara não queria fazer nada na vida, não estudava e ia ser radialista. Você ia comprar no comércio, você ia comprar no comércio, se dissesse que era jornalista ou radialista, o comerciante não vendia, porque provavelmente não iria receber e ainda iria ser criticado nos veículos. Vocês que fizeram a Gazeta de Sergipe, vocês tiveram, vamos dizer assim, um paizão. E eu ainda tive um pouco da tutela de seu Orlando. Seu Orlando me parava no calçadão e dizia está lendo o quê? Entendeu? Eu me lembro que certa feita, estava muito na moda um livro de um escritor, Herman E. Hess. Aí ele virou e disse, meu filho, você já leu todas as obras de Jorge Amado? Eu disse, todas não. Ele disse, você já leu Amado Fontes? Eu disse, também não. Ele disse, então comece lendo os Corumbas. Depois que você lê os autores sergipanos, vamos para os brasileiros e depois você pode consumir essa cultura estrangeira. Então, a escola de jornalismo do diário era uma escola livre. Livre até demais. Os maiores irresponsáveis estavam no diário. Entendeu? E a escola da Gazeta de Sergipe, foi uma escola de intelectuais. Aonde sai Anselmo Góes, aonde sai Ivan Valença, aonde sai Zé Carlo Oliveira, aonde sai você, aonde sai Paulo Roberto Dantas Brandão, o próprio Eugênio hoje. Entendeu? O próprio Eugênio hoje. Então, se você for ver os jornalistas, Paulo Barbosa, entendeu? O Ezequiel Monteiro. Então, você veja bem, o pessoal do diário era mais assim, entendeu? Era quem? O Chateau, o Carlos Alberto de Jesus, o Enio Boto da Costa. Entendeu? Eu estava com o Chateau bebendo no Bar do Pinto, tomando uma zinebra com uma passarinha, e seu Orlando passou. E o Chateau tinha vindo gravar um comercial, tinha terminado, e estava com um problema. Ele tinha duas consortes. Uma estava na casa da família, acho que ali na Rosa, aqui é o Brandão, e a outra estava empenhada no Hotel Policy, esperando que a Insetu pagasse para ele poder desempenhar. E aí, seu Orlando chamou, ele disse, olha, Chateau, ele disse, vamos, você não vem para a Gazeta e escreveu Cidade Dia a Dia? Jorge, ele acertou tudo. Sabe como é que foi o passe dele? Seu Orlando chamou Pinto, na época, que era o dono do Bar do Pinto, e virou e disse, veja o que o Chateau está devendo aí, que a dívida passa a ser minha. Sabe quando foi que o Chateau voltou a escrever na Gazeta? Nunca. Ele deu um dívida, seu Orlando, se livrou da dívida, entendeu? E são coisas assim, maravilhosas. Eu me sinto muito honrado em ter feito parte dessa vida do jornalismo ali na Rua da Frente, entendeu? De ter aprendido a ver televisão com os gritos de ir no porto, usando cueca folgada. Um dia, seu Orlando flagrou entendeu? Nino sentado numa cadeira cor-de-rosa que ele tinha, eu sentado encostado no birô, e tinham três ou quatro moças, uma delas, inclusive, é viva, que é a Sofia Loren. Não sei se você lembra de Sofia Loren. Ela tem um filho de jacaré, que era o chefe da oficina, entendeu? E aí seu Orlando chegou de supetão quando seu Orlando votou, estava Nino de Cueca e as meninas vendo a televisão. Aí seu Orlando fez aquela célebre pergunta, o que é isto? Aí Nino virou e disse, não, seu Orlando, é que as meninas, quando chegam na hora da novela, vêm assistir aqui na redação. Como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. É natural, é. É, entendeu? Então, eu tenho muito orgulho de ter convivido esse tempo, entendeu? De ter ido pelas mãos de Nino Porto para o cabaré de Tonho do Miramar. Onde o cabaré, o cabaré da época, era algo assim, muito discreto. As mulheres podiam sentar na mesa pedir uma dose, um Cuba Libre, uma coisa, mas você não via, a coisa mais devassa que tinha era uma vez no mês descia de Recife o balé, entendeu? Que era conduzido entrando por aquela irmã de Tonho que era Mãezinha Golden Show. Que ela dizia, Mãezinha Golden Show! Aí a bateria fugia, que fazia o maior espetáculo da Terra. e aí entrava dançando, entendeu? Que tinha um bailarino pernambucano que no final, ele fez esse show anos, era a mesma coisa, no final ele dava uma desmunhecada e gritava que saudade do Roberto. Entendeu? Boa época, bons tempos. eu fui batizado como José Antônio Valadão Costa nasci em 16 de abril de 1956 na capital federal no estado do Rio de Janeiro que era o estado da Guanabara. Filho de pai sergipanos oriundos de Aracaju Herberto da Silveira Costa e Enid Valadão Costa. Eu sou neto de Manuel Alberto Costa por parte de pai e por parte de mãe Messias Valadão que era o sobrinho criado pelo general. Dona Laura da Silveira Costa, meu pai teve diversos irmãos, pessoas humildes, mas bacana. Lembro, Dona Sinhá Valadão, ela tinha, ela ficou com a missão, ela ficou viúva muito cedo, Jorge, e ela casou com o primeiro Valadão. que era um sobrinho do general que era o motorista do vapor que entrava pelo São Francisco. Então, ela ficou viúva aos 24, 25 anos. Ela ficou como herança com a mãe do general, a irmã do general que eram ambas cegas. Então, nesta época o general estava no Rio de Janeiro e eles moravam na Vila Nova. O general veio como interventor e determinou que Dona Sinhá viesse para Aracaju para trazer a família para perto dele. Eles moravam ali na rua de Santa Maro, onde mais ou menos tem um prédio ali hoje. Então, minha avó tinha a incumbência de tomar conta da família do general Valadão e ela tinha inclusive o direito de usar o carro de burro branco do governador para levar a família do governador para dar um passeio. E minha avó naquela sua viúvez encontrou uma corte da época, segundo ela, um homem lindíssimo, maravilhoso, que vinha a ser o pai do Santos Mendonça, que foi até o general, tomou coragem achando que Sinha era a filha dele e disse governador, eu gostaria de fazer a corte a sua filha dona Sinha, a viúva, que eu tenha as melhores intenções, eu quero casar. O general tinha um pigarro crônico porque tinha problema de pulmão. Ele veio tá certo. Depois eu respondo. Na mesma hora mandou chamar minha avó, minha avó já ciente do encontro, ela disse sim, ah, eu vou lhe comunicar que você vai casar. Minha avó morreu de alegria. Ela disse, o general, que bom, ela disse, com o Sindu. Sindu era o sobrinho mais novo que ele tinha como filho, que tinha só 17 anos. E assim minha avó foi obrigada a casar com o cunhado 10 anos mais novo do que ela. deste casamento, do primeiro casamento, minha avó teve, acho que três filhos. Eudócia Valadão, que foi professora, um morreu e o segundo morreu num acidente aéreo pelo Rio de Janeiro. Naquela época já se andava de avião. E do segundo consórcio teve dois filhos, Enid, que é minha mãe, e Everton Valadão, que é o pai de Angélica Valadão, que é o pai de Hortência, o pai de Vertinho do Água Viva. Olha, entraram pelo Rio São Francisco e ficaram na Vila Nova. Entendeu? e de lá saiu. E eram da... de Portugal. Aí sai um grupo para Goiás, que tem o governador, sai um grupo para o Espírito Santo e um grupo para o Rio de Janeiro. São todos eles intrinsecamente parentes. A diferença que você vai encontrar é que a grafia do nome do general são com dois L's. e as grafias posteriores vieram com um L só. Os cartórios simplificavam, mas tem a mesma origem genealógica do sistema. O general teve três casamentos. Apenas um filho que morreu na Guerra do Paraguai. Entendeu? Que ele tinha muito orgulho de ter sido um herói de guerra. A última esposa foi uma condessa portuguesa. O general hoje está enterrado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, e a espada que, por vontade dele, voltaria para a família em Sergipe, se extraviou. Era uma espada que ele tinha com o punho de ouro cravejados com diamantes. Que ele parece, minha avó me dizia, que ele teria ganho, acho que de Floriano Peixoto. Aracaju. A vila nova da família Valadão ficou o Hélio Valadão, uma parte da família com o Lacerda já morando em Neópolis, entendeu? O resto veio todo para a Caju. Naturais, eu sou o mais velho, Conceição, que mora em Salvador, que é assistente social, Manuel Messias, que é economista, e Laura Maria, professora de educação física aposentada. Tem uma ponta de rama, meu pai não era brincadeira, e terminou por engravidar uma menina virgem, e aí eu tenho um irmão que foi gerado virgem, Franklin, é a nossa ponta de rama com muito orgulho. Franklin, ele está procurando se encontrar, não conseguiu estudar, hoje ele dirige caminhão, ele comprou o caminhãozinho dele, é um motorista de frete, mas ele é muito digno. Olha, nós, papai saiu daqui para o Rio de Janeiro, porque dona Sinhar, minha avó, não aceitava o casamento. Enid era palaciana, Enid chegou a ser secretária de Leite Neto, entendeu? Então, e papai não, papai era um banda voou, que casou a primeira vez no religioso, na igreja do Santo Antônio com a dona do brega, dona Glória, que era a patroa de Tonho do Mira, quando Tonho do Mira era garçom. Então, você veja a figura. Foi para o Rio de Janeiro, de lá foi trapezista de circo, foi boiadeiro, no Paraná, volta e se encanta com minha mãe. Todo mundo ficou contra o casamento, mas eles casaram e mamãe saiu do cartório direto para a casa de Regina Faro, esposa de Maneca Faro ali na Rua de Lagarto. Por quê? Tinha que ficar escondida, porque minha avó acertou com os amigos dela e de Leandro para dar um fim em meu pai, que conseguiu através de outros amigos do PSD escoltar papai até o campo de aviação onde é o Aeroclube para pegar um avião da Paner. E daí foi para o Rio de Janeiro, lá papai foi trabalhar como carregador de caminhão, chegou a ser superintendente da rodoviária Brasiluso, foi presidente da NTC, teve no pódio do transporte de carga. Fez fortuna, mas perdeu tudo. Nós nascemos, eu nasci do Rio, a segunda irmã, minha mãe veio assistir a morte de meu pai, nasceu em Aracaju, a Conceição, os outros nasceram no Rio, até 15 anos de idade. Nós moramos em vários bairros, o último bairro que eu morei assim, tem até uma referência interessante, só tinham na época dois prédios, aonde hoje é o Ninho do Urubu, na Ilha do Governador, entendeu? Nós tínhamos papai nessa tinha uma condição financeira muito boa e comprou lá um apartamento, hoje está tudo povoado naquela região, era a sede da portuguesa carioca, entendeu? De lá nós viemos, não, eu me lembro, eu morei na Abolição, eu morei na rua Conde de Agrolongo, na Penha, eu morei em Gienópolis, ali perto da Eletromar, uma casa linda, uma mansão maravilhosa, mas o que a gente viveu mais na minha adolescência foi estar em frente a um clube social em que a gente participava da vida social, de festinhas, de tudo, e quando eu volto para Aracaju, a gente foi morar na rua de Maruim, com Dona Sinhar, 747, ali próximo aonde era o Sindicato dos Professores, que hoje é o Sindicato dos Jornalistas, está certo? Então nós tivemos ali, quer dizer, a minha criação foi aqui, até os 15, na Penha. Nós morávamos num apartamento, papai tinha um carro nosso, outro da empresa, que era uma caminhonete nova F100, ele tinha um fuscão daquele envenenado com tala larga com tudo, e na Penha eu tive a oportunidade, eu estudava no Colégio Santa Tereza em Olaria, nós, eu saía, toda aquela região, éramos sócios do Bom Sucesso, onde eu fazia jiu-jitsu, eu fiz jiu-jitsu na Academia Rubens Serra, que tinha assistência do Hélio Grace, que foi campeão brasileiro, eu era um garoto de classe média sem problemas, mas na Penha eu fui para o Carnaval, eu saía do Carnaval da Penha para a Vila da Penha, para a Igreja da Penha, eu fazia os blocos de rua, bate-bola, entendeu? Soltar pipa, eu até hoje solto pipa, jogar bola de gude, quer dizer, essa infância está muito dentro de mim até hoje. Papai, mamãe e os três irmãos, tinha uma senhora filha de uma escrava de meu bisavô que nasceu na Vila Nova, Colotilde de Menezes, porque Dona Siná ela passava três meses em Aracaju, três meses do Rio, entendeu? Ela não se batia muito com o papai, quando brigava pegava o avião e voltava para Aracaju, mas Coló sempre morou com a gente, foi a doutora, aos 15 anos, Rúlio Maruim. um outro mundo, tá? Eu costumo dizer o seguinte, eu era feliz no Rio, mas eu fui muito mais feliz em Aracaju, porque eu encontrei pessoas, amigas, famílias, em Sergipe, todo mundo é parente, entendeu? E eu tive oportunidades de, mesmo vindo do Rio com problema financeiro, eu tive uma oportunidade de estar numa classe média privilegiada, onde frequentávamos o Iate Clube de Aracaju, frequentávamos a Associação Atlética, entendeu? E daí eu fui estudar no Colégio Pio X, peguei o Colégio Pio X engatinhando com Sebastião, a gente participou com um grupo, eu era bumbo naval, estudei com Raul Dedinho, Rui Vela Branca, que é o Rui Constâncio Vieira, a gente fez a quadra do Pio X, inauguramos o auditório do novo Pio X, naquele prédio ao lado, antes de ser inaugurado com uma peça de teatro, a gente encenando. Então, aqui eu comecei a ter um convívio aos 15 anos com o mundo artístico, cultural. Trabalhava na Sergipana, meu pai veio ser gerente da Sergipana, e eu trabalhava carimbando o manifesto. carimbando as guias que acompanhavam a nota fiscal. E daqui eu fui criado também como filho de Wilson Almeida da Sergipana. Foi graças ao Wilson Almeida da Sergipana que eu tive contatos com Gentil Barbosa, Noel Barbosa, empresários de peso, porque eu acompanhava o Wilson, uma espécie de public relation adolescente, para o que o Wilson tinha que fazer, que era um homem muito próspero e muito agregado à vida social e cultural de Sergip. E daí a minha vontade era ser repórter. Um dia o Wilson mandou, tinha um fotógrafo oficial, que você vai dar uma risada, que era o Eduardo Natanael, que fazia todas as coberturas fotográficas da Sergipana, que era a maior transportadora da época, e mandou dizer a Raimundo Luiz que eu queria ser repórter. E aí Raimundo não tinha como dizer não, porque estava devendo frete a Sergipana, entendeu? Eu não sabia escrever, não sabia fazer nada, e aí os primeiros 15 dias o que eu conheci foi gerente de banco e empresário, que Natanael, como fotógrafo, fez esse elo comigo. Eu me lembro do primeiro, aí fui agregado como repórter, mas como repórter eu não ganhava dinheiro, eu fui vender publicidade. Então, eu me lembro que a primeira publicidade que eu vendi foi a Murilo Dantas, do banco Dantas Freire. Daí eu tive contato direto, eu faturava, era meu cliente, Erval Brito. foi um pouco mais à frente, eu conheci um irmão que até hoje nós temos uma relação muito forte, que é o Luciano Barreto da Selly, meu compadre, entendeu? Eu fui para a inauguração de uma obra pública que a Selly tinha feito ali no Grajiru, nessa época a construtora era bem pequenininha, entendeu? E eu escrevia o texto, eu tinha uma máquina o Lípio Prenk e eu fotografava aí entrava para o laboratório, cortava o filme, eu revelava, eu copiava minhas fotografias, eu cheguei ao ponto, Jorge, que eu fazia o meu clichê. Eu tinha os dedos todos amarelos, então você veja bem, eu tinha que, eu tive que me superar a aprender a escrever, Deus sabe que até hoje eu não consegui aprender a escrever bem, mas eu tinha que fazer a coisa, e eu contava com a revisão do Montalvão, João Bosco Montalvão, que era revisor, ele e o Luiz Carlos. Então, chegou o ponto, Jorge, que hoje nós fazemos, chamamos um profissional de comunicação como multimídia. Talvez eu fosse o multimídia da época de jornal, porque não tinha faxineiro, a gente tinha que lavar a privada, uma imundíce da bexiga por cada oficina, a gente tinha que ir para a rua, você lembra como repórter, nós somos repórteres juntos, nós trabalhávamos dois expedientes, tinham as sessões da Câmara e da Assembleia Legislativa, e nós tínhamos que cobrir as secretarias, que eram todas, quase, no edifício Walter Franco, e algumas tinham se mudado para o edifício Estado de Sergipe. Então, nós tínhamos que entregar praticamente 10, 12 matérias escritas e copdescadas. Quer dizer, você passou por isso, você sabe o que foi isso, entendeu? E a gente, quando tinha interesse na matéria, voltava às vezes à noite para fazer a revisão. E nós nos viciamos nessa boemia de porta de jornal. Vocês na porta da Gazeta, você, Carlinhos, César, entendeu? Ivan... Na porta do diário, nós já tínhamos um outro grupo de pessoas, mas terminávamos sempre no Bar do Pinto, tomando aquela cachaçinha. A São Carlos veio um pouco depois, eu vou te lembrar um ponto, que você foi, eu tenho certeza, que era o 315, que era um misto de tudo, onde a intelectualidade se encontrava, era o gaúcho que tinha vindo, ele vendia uma macarronada bolognese com um copo de vinho ao preço, hoje, de um hambúrguer. Aí você tinha, numa mesa você encontrava Leonardo Alencar, na outra mesa você tinha Clarencio, na outra mesa Ezequiel Monteiro, o São Carlos veio depois com os irmãos Chicó, Chico e o outro não recordo o nome, e eles abriram como uma proposta de restaurante, entendeu? Porque até então você tinha o Bar do Pinto, você tinha como restaurante o 315, está certo? restaurante aberto à noite e você tinha o de Gerson lá no Sequeira Campos antes da Rio de Janeiro e estava na rua de Amazonas. Depois mudou ali onde foi o Brunos que era um prédio da Insetu, aonde acontece Lourdes como cozinheira que era filha dele. Entendeu? Então a gente não tinha muita opção de, vamos dizer, comer. Você tinha que ir para o vaqueiro na Atalaia. Tchau, tchau, tchau.